E aí, você saiu do lado, com os 16 anos você veio direto para São Carlos ou mudou para outro lugar? Eu mudei para Dois Corvos. Ah, Dois Corvos. Meu pai veio para os trens, transferido. Ele subia de cargo e mudava de região. Então ele veio para a região de Dois Corvos, Jaú, Bauru e Panorama. Panorama era o fim da Lama, acho que era da Mogiana, não tenho certeza, acho que é a Mogiana. Noroeste ali, né? É, Noroeste. A Mogiana é aqui, é a quinta vez. E meu pai fazia os trens ali até, e ia até a Barra Bonita, onde ele veio a falecer. Ele teve um enfarte e... No serviço? No serviço. Tanto é que minha mãe não recebeu aposentadoria, ela recebeu pensão. E que é o caso da mulher do nosso amigo lá, que não aposentou, né, o Elfio. Então não recebeu aposentadoria, recebeu pensão. Tchau. 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 O que é isso?